Música Que estrutura montada mais uma vez aqui em Balneário Camboriú A equipe inteira estava ansiosa para retornar para esse lugar Esse torneio que a gente considera um cartão postal do Bich Tênis E não só pela paisagem, mas por toda a entrega da organização Questão de estrutura e cuidado quando atletas visitantes Música Atletas de todo o mundo, número um de ranking mundial Tântoro masculino, pântoro feminino Os melhores do mundo estão aqui fazendo história mais uma vez em Balneário Camboriú Música